Olá amigos cá chegar novamente para vos apresentar mais um vídeo Amigos bem vindo ao Como me Faço e eu sou o Nuno Amigos hoje vamos fazer pão de forma Já tive bastante pessoas a pedir-me como se faz pão de forma Então vamos lá o passo a passo Para a nossa receita vamos precisar 440 gramas de farinho de trigo sem fermento 150 ml de leite 150 ml de água 35 gramas de manteiga 2 colheres de chá de açúcar 1 colher de chá de sal 7 gramas de fermento de padaria seco Se porventura não quiserem utilizar o fermento seco Podem utilizar o fresco Que tem que utilizar 20 gramas Amigos para começar vamos levar o leite, a água e margarina Ao microondas Até ficar morno Cuidado não aquecer demasiado Até ficar morno Vamos então Deitar a água O leite O leite E a manteiga E a manteiga E a manteiga Eu disse margarina mas é manteiga E vamos então levar ao microondas até ficar morno Amigos Amigos o nosso leite já amornou Nada mais que morno Porque senão Mata já o fermento Eu já coloquei aqui dentro da tina da amassadeira A farinha Onde vamos colocar também o sal num canto O fermento no outro Nunca se deve misturar o sal e o fermento Porque o sal mata já a força do fermento E vamos colocar o açúcar Vamos deitar então o leite, a água e a manteiga morna E vamos bater um pouco Vamos primeiro envolver e depois vamos dar mais um bocado de potência e bater por 10 minutos Amigos já está envolvido Mais ou menos Vamos só dar agora Mais um pouco de potência Mais nada do que isso Ainda vamos deixar que amasse por 10 minutos A nossa massa já bateu por 10 minutos Como vocês estão a ver Está muito boa Agora Numa vasilha Eu estou a meter numa de vidro Vou colocar um bocadinho de spray Eu acho que isto aqui é azeite Mas podem deitar outro tipo de gordura E vamos então colocar a nossa massa Como vocês estão a ver Ela está muito bem amassada Está um espetáculo Agora o que vamos fazer Vamos ovulhar mais Untar mais um bocadinho de gordura Isto aqui é azeite em spray E vamos pôr uma película aderente Porquê que eu estou a deitar gordura em cima? Porque ao subir Ele agora vai levedar Tem que triplicar o volume Vai chegar acima e circular na película aderente Não vai pegar porque tenho gordura Vamos então levar a descansar Até que triplique Eu vou colocar dentro do forno Desligado Porque ali não apanha ar nenhum Ao fim de triplicar o volume Vamos então colocá-lo na forma Amigos Amigos A nossa massa já levedou Já duplicou então o volume Como vocês estão a verem Vamos retirar a película Estão a ver como realmente Ele levedou e não fica na película colado Eu também tenho aqui Amigos Uma forma de bolo inglês Que tem 26 cm de comprimento E 8 cm de altura E já está untada Eu le deitei desmoldante Mas vocês podem colocar Azeite, óleo, manteiga O que vocês tiverem aí em casa E agora o que é que vamos fazer? Na bancada Vamos pobilhar Com farinha Uma farinha generosa E vamos deitar então A nossa massa Agora Deitamos mais uns pós de farinha E vamos calcar Que é para Tirar o ar da massa Calcámos Se quiserem utilizar o rolo podem usar Mas eu acho Que não é necessário E agora vamos dobrar assim Fazer um golinho E Vamos então colocar Dentro da forma Agora Calcar bem Que é para ficar uniforme Por todo Está calcadinho E agora com mais um pouco de película aderente Azeite Que deia mais ou menos Pelo tamanho Assim Vamos cortar E vamos Deitar um pouco de gordura Eu estou a usar um spray que é azeite Vamos deitar assim por cima E vamos colocar em cima da forma Não apertem muito Porque o pão vai ter que crescer Vai até Cima de todo E tem que passar um pouco A forma Por isso Tem que ter um pouco de folga A película aderente Está ótimo Vamos então Agora Outra vez Levedar Vai crescer novamente Até que passe Meio dedo Em cima da forma Ou um pouco Acima da forma Quando tiver Vamos cozer o nosso pão A 180 graus Por 30 a 35 minutos Vamos então Deixar levedar Até Passar um pouco Da forma Vou novamente Colocar Dentro do forno Porque realmente Ali Não apanhar Amigos O nosso pão de forma Já levedou Como vocês estão a ver Cresceu Acima da forma Vamos agora Tirar a película Olha como sai muito bem Com a gordura E agora Vamos levar ao forno 180 graus Entre 30 a 35 minutos Quando sair do forno Temos que retirar da forma E meter numa rede Para que ele Possa arrefecer Porque se estiver dentro da forma Ele vai ganhar água E não é bom Vamos então Levar ao forno 180 graus 30 a 35 minutos E depois de cozido Vamos então Desenformar E deixar arrefecer Em cima de uma rede Vamos ver O nosso pão de forma Já saiu Olhem que bonito Que ele está Ele estive 30 minutos No forno Agora o que vamos fazer Vamos desenformar Isto passa a virá-lo assim Que ele sai perfeitamente Olhem como é que ficou E vamos deixar E vamos deixar arrefecer Vamos cortar para vocês Verem como saiu Vamos cortar para vocês Verem como saiu Uma magnífica receita de pão de forma Uma magnífica receita de pão de forma Amigos mais uma receita com sucesso Como vocês puderam ver O nosso pão de forma ficou espetacular Super fofo E está super delicioso Amigos é realmente uma boa receita Uma receita para vocês fazerem em casa E vão ver que depois de fazer este pão de forma Vocês não vão querer outra coisa Se não fazer este pão de forma em vossas casas Amigos muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu Não se esqueçam de partilhar este vídeo Com os vossos conhecimentos Com os vossos amigos E com os vossos familiares Amigos muito obrigado por tudo Não se esqueçam também de deixar aquele like Subscrever o canal se até agora não são subscritos Ativem também o sininho Para que sempre que eu coloque alguma coisa em Youtube Vocês sejam logo os primeiros a ser notificados Amigos já agora Os peço para darem uma vista de olhos no Facebook E visitem também o Instagram Amigos muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E até à próxima receita